E no outro olhar de hoje você vai ver um flagrante de trabalho escravo feito por auditores do Ministério do Trabalho em uma fazenda do interior do Ceará. O vídeo foi produzido pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. O dia todo tem que ver que não é trabalho, que vem a R$ 5,00, R$ 2,00, sacoda 4 horas. Não tem nem banheiro? Nem banheiro, nada. Aí quando os homens vêm aí ele faz banheiro, manda parar para o cara comer. Quando não vem não para para comer? Para ver. O primeiro sentimento que a gente tem quando chega na frente de trabalho é revoltante. A situação está muito precária aí, hein? Nossa, ele é um camundongo lá dentro. Nas minhas condições de uma pessoa morar no local como esse. É água? É água, mas olha o cheiro. O que mais me choca, na verdade, quando eu chego no local é ver água para o trabalhador desse. Isso não é digno do trabalhador, isso não é digno do ser humano. O que é isso? É peixe? É. O senhor comeu? Comi, tem o resto aqui. É? O senhor colocou nesse saco assim? É, tem nesse saco. Nesse saco? Está furado, não é? O senhor deixa esse saco aqui aonde? O senhor guarda no chão assim mesmo? A gente vai ver aqui tudo abandonado mesmo, né? Agora você trabalhando sem bem dizer ganhar nada, ganhando mexaria, né? Tudo é difícil, né? O senhor pincel, por quê? A gente vai ver aqui. É ação com o expertise. O senhor pincel, por quê? O senhor pincel. A gente vai ver aqui.